É um novo beat do derrame Pra cheirar o fute Ela joga o bumbum do alto Não dá pra resistir Tem que ter a paga de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostra do seu, não sei Hoje como diz é que se bate a mão Olha a tropinha dançada em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver com o BG E aí . 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 Peter, eu posso dizer que isso não foi nada menos de uma execução de uma execução Vamos continuar para um pouco mais de um momento grande chance É isso! A hora de pãozinho É isso! É isso aí! Ele é through, chance to shoot, e é in, e ele sabe, ele sabe, traz ele forward, chance, e ele é o seu caminho, e agora a pass, e ele é o final, ele é o final, ou ele é o final, e quando você tem sugestão, ele só precisa de um erro ou dois, e ele pode mais pressão, muito maravilhoso, Neto, ele pode vir aqui, e ele pode vir aqui, e ele foi um bom, e ele foi um bom, e ele foi um bom, e ele foi um bom para o golfe, agora a pass, uma chance, ele foi um bom, para que ele seja bom, ele vai encontrar um bom, ele foi um bom, e ele foi um bom, e ele foi um bom, e ele foi um bom, mas a execução do o pass não era bem, ele foi um bom, Jed elétri degelé, ele ficou perturnação, ele foi um bom, pronto, ele foi على todo, uma chance de ir�실 lá, aliás, primeiro, instantly, ele foi abe, 1 menos um bom prazer, ele foi tomada para o lado, e o tro final, Andila e ele foi um bom, Eto, open up there. Oh, it's up to you! Eto, played out to the right. He's had a quick look inside. Down! Now the pass. Just the goalkeeper to beat. And he's on his... Tries a through ball. And he's cut it out. Loose. Eto! It's bounced out. Can he find a finish now? Go for goal! Eto. He's hit forward. He's away! Shoot! It's there! Challenge robust but fair. A chance! He's gone for it! Can he find a finish now? Goal! Goal! Eto. Driving on now. What can they conjure from here? And he scores! It's it! Five minutes left on the clock. Driving on now. What can they conjure from here? He's away! He tries a through ball. Can he finish? They've scored! Ingolstadt's first. They've scored! Cristiano Ronaldo. Face to face with the keeper. Back. Looks like a good ball through. Shoot! He really wanted that. It's tremendous play on his part, Peter. And he's proving to... They are rampant! And the lead is three! It is surely done!